Esse é o momento pra mulher ficar safada Esse é o momento pra mulher ficar safada Hoje a tropa que vai te chamar E você vem embolando safada O G.W. cantando na via essa barra Ela senta de frente, ela trava de coisa Eu tô baixo, bota nela Faz a filha da puta gosta Eu tô baixo, bota nela Faz a filha da puta gosta Eu tô baixo, bota nela Faz a filha da puta gosta Eu tô baixo, bota nela Faz a filha da puta gosta Vete de sol com o G.W. cantando Vamos na via, então chega com a camulé Ai que vontade que dá Ai que vontade que dá Vou te botar, me apirar com a rolinha Se tu vem com você, tu começa a sentar Ai que vontade que dá Ai que vontade que dá Vou te botar, me apirar com a rolinha Se tu vem com a boceta e começa a sentar Cenas sensuais, coisas provocantes Papo de sol, lavindo com a fofa, tô distante Desenvolve, sensualiza O detalhe só pra vir Faz o que tu sabe até o dia amanhecer O G.W. tá cantando Mas mulher tá gostosão Hoje o couro tá cobrando E ela faz a posição Nequistona, xereca, garota Na piroca do teu baritão 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 Hoje ela tá revoltada Ela tá assortada No piquinho da frouse A navia com a maguleta doidão Hoje ela tá sem sentido Ela vai contraindo A xereca, na serecer, sem medo Ela vai contraindo A xereca, na serecer, sem medo Ela vai contraindo A xereca, na serecer, sem medo Ela vai contraindo A xereca, na serecer, sem medo Em quatro paredes Eu vou acabar contigo Em quatro paredes Eu vou acabar contigo Só pra tu perder o juízo Bater com o palma da cara Só pra tu perder o juízo Que navia foda Puta que pariu Que navia foda Puta que pariu Vou arrebentando a cabana Pura, lanche na cadena A piroca subiu Vou arrebentando a cabana Pura, lanche na cadena A piroca subiu DJ Alexandre MPC Manda pra, manda pra, manda pra elas Manda pra elas Manda pra elas Canal Funk Obrigado.